Fernanda Laiha está na questão de intervenção e a plenária segunda semana. Fernanda Laiha tem mais que daudão Timor-Leste, Saiona, o estado de emergência, mas se dá o pagamento do hotel Cira, e o governo contrata o uso da quarentena. Representante povo nem os lamenta, mas que o momento do estado de emergência, mas o processo de pagamento é normal, e o confusão. Tu irá lá, o estado de emergência, se for razão, também, empresários, não é, o hotel, vou, alô, for catering, nem, até te deram sendo integrado, o bolo, é o momento, não é, também a situação de emergência. Será que o governo, lá, e a preocupação, é o momento, não é, o russo, se ira, não é, certificado, não é, documentos, e é, lá, e, molho, que tu tá, agora, sai, tia, tu sei, mas que tá os documentos, vale, nem, alô, alô, moço, bingo. Precisa saída, governo, para ato do BLEH, alô, pagamento, ouçam, parlamento, aprova ou não. Primeira trans, em abril, e a segunda trans foi na leisne, e tá tenne. E da nem, hau, preocupa, tebe-tebes, governo, ouçam, mas, lá, e a capacidade de execução, e a botruma, la lox. Lei, makalafodalanka, lei altera tioná. O decreto lei, makalafodalanka. Ministro Assuntos Parlamentares na Comunicação Social, Francisco Zerónimo, reconhece, governo Sidao, que hala o pagamento, ba, hotel, hiragné, tamba, se ira, dia, contrato. Onde, mas, que tem, ha dia, lai contrato ser nega. O contrato, laiha, e tal, se ira pagamento, liha, a home, e nem, a mora zona. Vi, a emergência, mas, tem, ha, contrato, para te ver, ha, pagamento. Agora, agora, boete, vai acontecer, laiha, contrato, ida. Boete, redito, laiha. Vê, leite, cu, liri, emergência, sim, e tabela, acessói, liu, boete, balu. Mas, ve, contrato, ni, ha, contrato, para, paten, los, os, angira, matos, e, lubá, parte, hotel, né, O contrato é Rira, o hotel não vai no contrato é Rira, o Cama é Rira, então tem que ir a ser, para certeza, se ele não se pode, agora tem que ter um certo, agora tem que fazer o processo, agora tem que fazer o contrato, para fazer o contrato, para fazer o pagamento, então é uma coisa mais para fazer o pagamento. O governo também promete que o Hira, o Hira, o Cama é Rira, mas o ministro da Saúde, o ministro da Saúde e da Orçamento, Celestina Teles, Eliú Gayo, Zemen.